E a Cleide, indo concretamente a sua, gostaria de, em primeiro lugar, colocar uma questão. Sua Excelência, o Presidente Nunes, na sua semana tomada de posse, fez um discurso à nação, em que prometeu a paz. A pergunta que nós trazemos hoje é, Sr. Presidente Nunes, onde é que está a paz? Nós estamos de luto, porque moçambicanos morrem a cada dia, moçambicanos morrem a cada segundo. Não quero falar ainda do caso que aconteceu ontem, na Gorongosa. Quero falar dos nossos irmãos e compatriotas que são assassinados, cujas casas são queimadas, cujos bens, veículos, são queimados diariamente na província de Cabo Delgado. Temos os vários casos esporádicos na zona centro, mas também temos a violência eleitoral que está a decorrer em vários pontos do nosso país. A paz poderia ser até a simples ausência do soar das armas. Mas a paz é muito mais do que isso. A paz não é só a ausência das armas. Mas no caso em apreço, nem a ausência do troar das armas nós temos. Moçambique está em guerra e o chefe do Estado tem que reconhecer isso. O chefe do Estado tem que convocar o Conselho do Estado, tem que convocar o Conselho Nacional de Segurança, de Defesa e Segurança. E tem que convocar a Assembleia da República, porque o Presidente Nunes disse em bom tom, de que nós estávamos a ser invadidos. Nós, moçambicanos, queremos saber quem é que estamos a invadir. Que é para nós, como moçambicanos, como patriotas, podermos nos preparar e enfrentarmos esses invasores que estão a assaltar, de acordo com as palavras do próprio chefe do Estado, que estão a invadir o nosso país. Quando um país é invadido, é porque esse país está em estado de guerra. A pergunta é, estamos em guerra ou estamos em paz? As evidências mostram que estamos em guerra. Mas o chefe do Estado, o Presidente Nunes, tem que assumir. Para que o país, para que os patriotas deste país, se possam unir, reunir, organizar para defender a pátria. Nós queremos defender a nossa pátria e não queremos permitir que esta pátria seja invadida, como o Sr. Presidente Nunes disse. E o Presidente Nunes é o comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Tem uma tarefa, tem uma obrigação, convocar o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, convocar o Conselho do Estado e, se necessário, convocar a Assembleia da República para que possa ser aconselhado sobre quais são os passos que devem ser tomados. Nós estamos a ouvir nas redes sociais de que já começaram a entrar em Moçambique forças estrangeiras. Não ouvimos ninguém, não ouvimos nem o chefe do Estado, nem o ministro da Defesa, nem o ministro do Interior a reagir. A ser verdade, isso é extremamente grave. Não podem entrar em Moçambique exércitos estranhos sem o conhecimento do Conselho de Estado, sem o conhecimento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança e sem o conhecimento da Comissão Permanente, pelo menos, e da Assembleia da República, que são os órgãos com legitimidade para poderem ou declarar um estado de guerra ou então um estado de sítio, mesmo que localizado. Portanto, o chefe do Estado está a faltar às suas funções e alguém tem que lhe chamar à razão. Nós queremos celebrar a paz, nós somos homens.